A chanceler alemã Angela Merkel recebeu nesta terça-feira, com honras militares, o presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, em sua chegada à sede da chancelaria alemã. O avião da Força Aérea Espanhola, em que Sanches viajou desde Madrid, aterrissou no aeroporto de Berlim e, de lá, o primeiro-ministro foi ao encontro de Merkel para a reunião em que debateram o futuro da União Europeia, economia e temas migratórios. Eles dedicaram a maior parte do encontro a analisar os assuntos que farão parte da agenda do Conselho Europeu que acontece esta semana em Bruxelas. Entre eles está a possibilidade de os líderes da União Europeia chegarem a um acordo sobre a forma de enfrentar o problema da imigração ilegal, questão em que tanto Merkel como Sanches defendem um aumento da cooperação com os países de origem e trânsito desses fluxos migratórios. Dentro de sua visão de como poderia se concretizar a resposta do grupo de países europeus que querem trabalhar juntos na questão migratória, Merkel apontou que poderiam estabelecer que cada primeiro-ministro fale com alguns estados de origem, principalmente africanos, não individualmente, mas em nome do resto dos colegas. A chanceler destacou que outros países da União Europeia já receberam apoio em situações semelhantes às que vive a Espanha e lembrou o caso da Grécia durante o período mais crítico da crise dos refugiados. Já Sanches garantiu que a Espanha continuará ajudando e sendo responsável na gestão dos fluxos migratórios e que será parte da solução à situação do navio Lifeline, embarcação de uma ONG alemã que está há cinco dias parado no Mediterrâneo com 230 imigrantes a bordo, esperando autorização de desembarque em algum porto europeu. Obrigado.